O Conselho Semanal do Baralho Cigano 97906-4248 É o nosso zap já Nesse mesmo WhatsApp você pode garantir a sua vaga No ritual de Zeus Que será agora dia 30 de novembro Está chegando E tem as últimas vagas para o ritual Então procure lá no WhatsApp para você garantir a sua vaga Valor super acessível, dá para parcelar também Na descrição do vídeo Tem os links também do Grimório de Afrodite Curso de Reicos do nível 1 e nível 2 Som da Prosperidade, Som de Abundia Mantra de Lácteos e Mesa Radiônica Quântica Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos Curta, comente, compartilhe esse vídeo Para que ele chegue a mais e mais pessoas Lembrando que o ritual de Zeus É dia 30 de novembro agora Para justiça, proteção, prosperidade Abertura de caminhos Quebra de energias negativas e muito mais Então maravilhoso, muito polivalente Sem mais delongas, primeiro signo Signo de Ariês, vamos ver Na saúde, atenção com seu sistema gastrointestinal Na vida amorosa, solteiros e solteiras Vão precisar buscar pessoas através de redes sociais Veja aqui, chegando contatinhos em redes sociais Para os comprometidos e comprometidas Você tendo algum atrito com par por conta do seu passado Na vida profissional financeira Quem busca emprego, não veja emprego Só bebe o freelance Para os autônomos e profissionais de carteira assinada Cuidado com gastos repentinos E cuidado também com gente falsa nesse trabalho Mensagem para você Se conecte mais com a espiritualidade essa semana Banho, vai ser um banho de arruda Na quinta-feira, pescoço para baixo Próximo signo, signo de Tauru Vamos lá Taurinos e Taurinas Saúde Atenção com a região da lombar E do cóccix também Veja algum tipo de incômodo ali nessa região Na vida amorosa, solteiros e solteiras Tem novidade chegando Mas nada muito sério Veja coisas casuais para você poder fortalecer um pouquinho mais o seu ego A sua autoestima, enfim Para os comprometidos e comprometidas Veja alguns aborrecimentos por conta da família do par Na vida profissional financeira Quem busca emprego tem uma oportunidade chegando através de uma pessoa amiga Para os autônomos, parcerias favoráveis e para os profissionais de carteira assinada Você precisando engolir alguns sapos ali nesse ambiente de trabalho Assim como alguém é falsiânico com você, você tem que ser falsiânico com alguém neste momento Mensagem para você Fortaleça a sua conexão com as pessoas amigas Que podem te dar suporte em algo que você precisará Banho para você fazer a semana Vai ser um banho de pétalas de rosa Cor de rosa na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça Próximo signo, gêmeos Vamos ver Saúde Atenção com a sua parte circulatória Sobretudo até as pernas Na vida amorosa, solteiros e solteiras Novidades chegando para você E parece que alguém que vai gostar de você Mas você não vai ficar muito afim não A pessoa que não vai ter muita compatibilidade ao seu ver Na vida dos casais, dos comprometidos As cartas falam de um atrito sendo superado Um estresse sendo superado entre vocês Na vida profissional financeira Quem busca emprego tem oportunidade chegando através de um homem mais velho Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada Você é um tantinho cansado com esse trabalho Mas precisando ali suar um pouquinho mais a camisa As cartas pedem para que você reinvente-se nesse local de trabalho Mensagem para você essa semana É que você pare de ficar dando ouvido para a negatividade dos outros Faz o seu, deixa o outro para lá Banho para você essa semana Vai ser um banho de alecrim na terça-feira Corpo inteiro, inclusive cabeça Próximo signo, câncer Vamos ver Na saúde, atenção com a sua parte renal Beba mais água Na vida amorosa, solteiros e solteiras Poderão iniciar envolvimento com alguém Que você já trabalhou, já estudou no passado Ou mesmo do local atual Onde você trabalha ou mesmo estuda Para os comprometidos e comprometidas As cartas favorecem o romantismo Vocês apimentando um pouquinho mais a relação Na vida profissional financeira Quem busca emprego, veja o emprego chegando Me parece que é uma coisa temporária Com chance boa de efetivação Para os autônomos A necessidade de você aperfeiçoar um pouquinho mais Sua vocação profissional através de estudos O mesmo vale também para quem trabalha de carteira assinada Mensagem para você essa semana Vença a procrastinação Banho para você fazer Vai ser um banho de elevante na quarta-feira Pescoço para baixo Próximo signo, signo de leão Na saúde, atenção com a sua parte gastrointestinal Melhora a sua alimentação Vida amorosa Solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento Com alguém possessivo Alguém que vai te encher a paciência Corte logo as asinhas da pessoa Para os comprometidos e comprometidas As cartas aqui falam de aborrecimentos Por conta de teimosia Não só do par, sua também Para a sua vida profissional financeira Quem busca emprego Veja um emprego temporário chegando através de uma moça Para os autônomos Os profissionais de carteira assinada Semana um tantinho exaustiva Veja você tendo que deixar alguma coisa pendente no trabalho Para outra semana Vai ter um estresse no trabalho por conta disso Recomendação para você Descanse um pouquinho mais Banho para você fazer Vai ser um banho de pétalas rosa amarela Na quinta-feira Corpo inteiro inclusive cabeça Próximo signo, virgem Vamos ver, virgem Na saúde, virginianas que querem engravidar Tem favorecimento, esse é o lado bom O lado não tão bom é que vocês precisam ter atenção com a saúde da sua pele Possibilidade de alergias Ou mesmo de queimaduras Dada a exposição demasiada ao sol Atenção Use protetor solar Na vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão se envolver com alguém que já possui um relacionamento em paralelo Ah Pedro, mas a pessoa terminou Não, não vejo que terminou ainda não Ainda está em vigência Eu não recomendaria Mas é o que a carta mostra Para os comprometidos e comprometidas As cartas aqui falam Da necessidade de você e do par Conversarem mais abertamente Mais abertamente sobre alguns assuntos Pararem dessa coisa de segredinho De Ah, isso aqui é da família do par Isso aqui é seu Não, vocês tem que se unir mais Tem que ter mais cumplicidade nos assuntos Na vida profissional financeira Quem busca emprego Tem uma oportunidade chegando boa Através de uma moça Através de algum tipo de prova Para os autônomos Os profissionais de cartas assinadas Eu vejo mais reconhecimento E prosperidade ao longo desta semana Mensagem para você Curta mais a natureza Se conecte mais com a natureza Banho para virgem Vai ser um banho de calêndula no domingo O corpo inteiro inclusive cabeça Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente Pronto Continuando Signo de Libra agora Meu signo querido Na saúde Librianas que querem favorecimento Para a gravidez Terão Fora essa situação Vocês precisam descansar Um pouquinho mais a mente Principalmente no final da semana Na vida amorosa Solteiros e solteiras Tem novidade chegando Me parece alguém mais jovem que você Para os comprometidos e comprometidas A relação Tendo que passar por uma renovação Nesse momento Para que vocês possam Apimentar mais as coisas Vida profissional financeira Quem busca emprego Tem uma oportunidade Você começando pequeno Vai superar alguns obstáculos A sua camisa Mas vai ter crescimento Para os autônomos Melhoria na parte financeira Crescimento Você precisando ali se organizar Para tirar do papel Alguns projetos antigos Para os profissionais de carteira assinada Vejo o chefe cobrando algo de você Mas você entregando no prazo Tendo elogios A mensagem para você essa semana Vai ser Passeio um pouquinho mais Descanse mais O corpo, a mente Busque se conectar Com atividades mais alegres Banho para você essa semana Vai ser um banho de Fazer um banho de Guiné Na terça-feira Pescoço para baixo Próximo signo Signo de escorpião Saúde Atenção com alergias Sobretudo das vias aéreas NIT, sinusite Essas RITs todas Vida amorosa Solteiros e solteiras Tem contatinhos novos chegando Que podem te proporcionar Lá na frente Um relacionamento sério Para os comprometidos E comprometidas Fofocas Podendo atrapalhar O seu relacionamento Na vida profissional financeira Quem busca emprego Não veja emprego Por agora Só bicos e freelancers Para os autônomos Os profissionais de carteira assinada Necessidade de você Evitar falar demais Contar demais Os seus projetos Para as pessoas Tem gente invejosa Mensagem para você Essa semana Pare de se preocupar Com um problema Que não é seu Banho para você fazer Banho de pétalas Rosa branca Na cesta Corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo signo Signo de Sagitário Vamos ver os sagitarianos E as sagitarianas Na saúde Atenção com a sua parte Circulatória E também com a questão Relacionada A parte renal Na vida amorosa Solteiros e solteiras Tem novidades Chegando para você Creio eu Que através de redes sociais Tem que se abrir Se permitir um pouquinho mais Para os comprometidos E comprometidas As cartas aqui falam Da necessidade De você e do par Colocar em alguns Pinhos nos i Sobre assuntos mal resolvidos Na vida profissional Financeira Quem busca emprego Não vejo emprego Por agora Só bicos e freelancers Para os autônomos Os profissionais De carteira assinada Há uma necessidade Aqui de você Buscar ter relações Melhores com as pessoas Ao seu redor Busque serenar os ânimos Acalmar a questão Com relação a cliente A chefe Mesmo que você não gosta Muita pessoa Você precisa dessa pessoa Para que o seu trabalho Flua bem A mensagem para você Essa semana Se conecte com coisas Mais belas Com coisas Com o lado bom da vida Com flores Com bons pensamentos Com boas atividades Com a natureza Com a espiritualidade Tudo que for belo Bom E justo Se conecte Banho para você fazer Vai ser um banho De hibisco Você vai fazer esse banho Na sexta-feira Pescoço para baixo Próximo signo Capricórnio Vamos ver aqui Na saúde Atenção com a sua parte muscular Você faz academia Evita pegar peso em excesso Tá Vida amorosa Solteiros e solteiras Sem grandes novidades Não vejo novidades Semana É necessário que você Se conecte mais consigo mesmo Exercite mais o amor próprio A autoestima Para os comprometidos E comprometidas Alguns atritos Por conta de ciúmes mutuos Na vida profissional Financeira Quem busca emprego Não vejo emprego Só bicos e freelances Para os autônomos Necessidade de você Renovar o seu trabalho Reinventar-se Divulgar mais O seu trabalho E para os profissionais De carteira assinada A recomendação aqui É que você Evitar de criar atritos Com gente falsa Ali nesse trabalho Tá Mensagem para você Busque algum tipo De acompanhamento Terapêutico Seja a nível de psicólogo Ou mesmo a nível De terapeuta turístico Mas você está precisando Receber ali Seja um conselho Ou mesmo uma energia extra Tá Banho para você Faz a semana Vai ser um banho de Abre caminho Na terça-feira Pescoço para baixo Próximo Signo aquário Vamos ver Saúde Aquarianas Que querem engravidar Tem favorecimento Esse é o lado bom O lado não tão bom É que eu vejo você Um tantinho cansado Vida amorosa Solteiros e solteiras Tem novidades chegando Alguém que mora perto de você Para os comprometidos e comprometidas Transformações positivas no relacionamento Você se entendendo melhor E sabendo respeitar mais o espaço um do outro Na vida profissional financeira Quem busca emprego Tem uma oportunidade boa Através de uma moça chegando para você Para os autônomos Os profissionais de carteira assinada Criatividade em alta Você utilizando esses dons criativos Para crescer no trabalho Para prosperar mais Mensagem para você Essa semana Reorganize a energia A nível doméstico Energia da casa Tá No período de transição Com relação a isso Banho para você fazer Vai ser um banho de alecrim Na quinta-feira Pescoço para baixo Próximo Signo peixes Cartas boas para peixes Na saúde Atenção Com a questão da alimentação Melhore seus hábitos Faça atividade física Saia do sedentarismo Na vida amorosa Solteiros e solteiras Podendo conhecer alguém Que mora em uma outra cidade Mas em outro estado Ou mesmo até país Mas é alguém que tem chance De você iniciar Alguma coisa mais séria Lá na frente Para os comprometidos E comprometidas A necessidade de você Edupar Buscarem passeios Viagens Atividades em conjunto Com mais frequência Na vida profissional financeira Quem busca emprego Tem uma oportunidade Chegando através de um homem Para os autônomos E os profissionais De carteira assinada Eu vejo você Com mais amor Com mais respeito Pelo trabalho Com mais vontade De trabalhar ali E conseguindo resultados Mais eficientes Com seus amigos E familiares Querendo marcar Sua consulta comigo Ou participar Do nosso ritual De Zeus Para prosperidade Justiça Proteção A abertura de caminhos Quebra de energias Negativas E muito mais E procure aqui No whatsapp Que está na descrição Do vídeo 21-97906-4248 É o nosso zap já Na descrição do vídeo Tem também os links Do Grimório De Afrodite Curso de Reiki Zunível 1 Nível 2 Som da prosperidade Som de Abundia Mantra de Lácteo Mesa Radiônica Quântica Curta, comente, compartilhe Se inscreva no canal Um forte abraço para você Que Santa Sara Nos abençoe Uma excelente semana Para todos nós Prosperidade Sempre Transcrição